Vamos botar mais um cabo aqui ó Ela é tirada cada centímetro Tá Nós vamos fazer agora a forma de aço Mete o parafuso de rosca sem fim Perde o parafuso e fica no lucro E não pode errar um milímetro Entendeu? Senão tem o cartão de suspensão e perde o salário Tá certo mesmo? Ah Isso aí Vocês batem o concreto né Aí você pega essa coluna grandona lá de 5 metros de altura Parafuso e baixa em cima Perde o parafuso Estão usando ultimamente queijo arame grosso Também Bem travado Para ter uma coluna de 1 metro por 1 metro 6 metros de altura Você coloca aquele canto que está tendo a abrir Tá aberto já Querendo ou não Já abriu Se não reforçar vai para o lixo Aqui abriu 5 centímetros Olha lá Ele está fazendo ele todo Todo Olha aqui o buraco 5 centímetros Aham E a inclinação aqui tá vendo? A casa não suporta escolar nela né? É Você não pode aumentar a inclinação por conta da casa Não pode Aí você bota inclinado e empurra Não tem jeito Não tem jeito Que graça Hã? Não pode dar o seu dinheiro Vai É É Não tem jeito É Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Hã? Não tem jeito É Aqui para cima vai fazer também Não É outra parte Se ela fechar nós fazemos Nosso contrato é até aqui Nós estamos querendo vender mais um metro e dez Porque essa rua vai cair também Aham Já rachou lá em cima Pois é Eu achei que ia fazer a terra mais alta aqui e aterrar Aterrar Aquela terra lá para tirar tem que jogá-la para cá Porque se ela tirar essa terra para fora vai ficar mais caro É Entendeu? Aquele volume de terra vem para cá O que? Primeiro? Como o senhor falou É isso aí Agora daqui para cima você não parafusa Parafuso? Acabou É melhor que tenha parafuso Perde o parafuso mas fica no custo É Vou brincar mais não Chega Deu né . 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 Mais cigarro, mais café 150 conto ficou Pra fazer campanha com o Bolsonaro Agora eu vou foder o congresso Quero receber deles, hein? Ajuda de custo Agora eu tô filmando É com J8 Eu tenho 32 megas aqui Pra filmar Se demorar duas horas Tem duas horas de filme É Vamos botar mais um pouco Reforça o máximo Depois libera Liberar? Um pouquinho, tá? Vai jogar nele logo? Pega daqui pra lá Devagar Manda eu jogar devagar Tem que ser bem devagar Não pode ser com pressa não Com pressa aqui Não vai ganhar nada Não, é a bomba um tempo só Abriu, desceu E a gravidade? Morra abaixo Foi segurar aqui, ó Coitado Ó Onde que ele foi segurar? Ó Espinho do diabo aqui Esse muro tá maldiçoado Tem até espinho aqui do satanás Eu não boto a mão nessa porra não Cheio de espinho Iraldo Iraldo levou espinhado na bunda, né Iraldo? Agora vem, vem pra cá Vem pra cá Não é estudo não Iraldo, olha a ponta lá Não, vamos ver aqui Encheu Falta só o final Só o final Isso, isso Dá um soquinho aqui Pode dar um soquinho aqui Aí, beleza, beleza Tá bom Chegou em cima Falta só De novo De novo, aqui Faz aqui Aqui, ó Vai paradinho Aqui, ó Buraco tá aqui, ó É outro buraco Vem aqui